Existe a possibilidade de complicações graves com vacina se nós tivermos pacientes que não devem ser vacinados recebendo o produto. Então, imunossuprimidos que são aqueles que usam drogas para diminuir a sua imunidade por conta de doenças lúpicos, pacientes que têm artritis reumatoide, pacientes que têm doenças autoimunes, pacientes com câncer em tratamento, pacientes que têm algum grau de imunodepressão em relação ao HIV. Isso tem que ser muito bem definido porque tem muitos pacientes que têm HIV, mas que têm sua imunidade funcionando. Esses poderiam se vacinar. Pacientes que são alérgicos ao componente da vacina em menores de seis meses não podem de maneira alguma tomar a vacina.